Estava de volta em Jacarecica, tudo bem com vocês? Aí vim dar uma esticada aqui, com meu amigo que precisa resolver umas coisinhas, burocracias E eu vim aqui no Atacadão, sempre igual né, você entra no Atacadão e tudo igual Muda o entorno, por exemplo aqui em Maceió Tem um shopping, que é o grande shopping que tem aqui no Maceió, bonito Ostentoso, os edifícios, começando a subir um monte de torre aí E uma vista para aquele maravilhoso mar verde que tem aqui em Maceió Que são muito bonitas Vou até o shopping lá Aqui são os fundos do shopping, o estacionamento e o Marzão lá na frente Um pouquinho do shopping É cedo, olha a Chili Beans nem abriu ainda Vai abrir aqui o Casa Esportiva E outras mais Interessante aqui na área de edifícios, os bancos 24 horas Tem um centro ecumênico Nunca tinha visto um shopping isso aqui, uma igreja Um lugar de oração, de relaxamento Interessante E a estrutura de banheiro e tal Não, mas esse centro ecumênico eu nunca tinha visto É o Parque Shopping Maceió, então O que tem de bonito aqui é Shopping é tudo igual, né? Mas o que tem de bonito aqui é a vista do mar Vamos ver se a gente cata alguma coisa lá no vídeo Uma parte externa aqui com uma visão para a avenida e para a praia Olha aí, ó O herói É isso aí Amacei, ó Amacei, ó A parte rica Mais sofrida, né? Mark Shopping Aí pessoal, faço o corte aqui para pedir o gostei, o joinha, o positivo, o like, o nome que você quiser dar É importante para o canal ser oferecido para outros Tentando filmar aqui os enfeites de Natal Mas não é atividade para a câmera desse tipo Iscrição e Legendas pela Estrela Todos os enfeites de Natal Não é atividade para a câmera do saneamento Música Não é atividade para ficar tudo É por favor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal